Aqui você vai ver um passeio lindo que nós vamos fazer, saindo de Ponta Negra para Saquarema. Lá vamos conhecer o principal cartão postal de Saquarema, que é a igrejinha Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema, onde se tem uma vista privilegiada, maravilhosa, podendo avistar a praia de Itaúna e todo o entorno. Muito bonito mesmo. Depois de a gente subir lá na igreja, conhecer ela por fora, por dentro, a gente vai descer e vai numa praiazinha embaixo, na praiazinha ali de Saquarema também, um cheguinho bem rápido. E na volta a gente vai passar pelo lago de Saquarema. Água bem morninha, rasa, um lugar muito conhecido de Saquarema também. O lago é gigante. Essa aqui já é a orla de Saquarema. Aqui do lado direito. Uma orla bem bonita. Aquilo ali é cama, ele normalmente é rodada. Esse asfalto segue até Saquarema. Na verdade aqui é em Jaquané, que segundo algumas pesquisas que eu fiz, é um bairro de Saquarema. Diz também que o começo desse bar não pertence a Saquarema e sim a Maricá. Lá no final, lá na ponta, que eu já puxei um pouco pro celular, vou aproximar um pouco mais, é onde fica a igrejinha de Saquarema. Em cima daquela montanha, em cima daquele morro. Muito bonito. É lá que nós vamos. É bem longinho até lá ainda, tem um bom trecho pra percorrer. E aqui do outro lado, é de onde a gente veio. E lá atrás, bem no final, é Ponta Negra, que seria o último distrito de Maricá. E Itaipuaçu, o primeiro. Quando já estamos perto, começa esse trecho aqui de Paralelipípedo, aí já não está muito longe da igrejinha. Assim que a gente passa a Ponta Negra, vem Jaquané. E aí já começa essa estrada, que vai gosteando toda a orla até aqui onde a gente está. Durante o percurso, tem lugares pra parar e recursos, onde é possível parar pra observar o mar e até mesmo avistar a igreja. Por mais longe que a gente esteja da igreja, a gente consegue avistá-lo. Quem está em Ponta Negra, esse eu acho mesmo que é o caminho mais próximo. Mas mesmo que se esteja vindo pela rodovia, vale muito a pena entrar em Ponta Negra pra pegar essa avenida. Que embora possa ser mais longe, vale muito a pena pra quem ainda não conhece ou pra quem quer vir pelo litoral. Nós acabamos de chegar em Saquarema. Aqui é bem no começo, embaixo, tem essa praiazinha aqui bem pequenininha, bem bonitinha, né? E aí lá em cima que fica a igreja. Aqui, um pouco abaixo da igreja, tem estacionamento. A gente não pagou nada no dia, não tinha cobrança também de estacionamento. Pode ser que no futuro venha a ter. Pode ser que também, quando tenha muita gente ali, né? Visitando a igreja, não se ache uma vaga pra estacionar. Mas pra gente foi bem fácil, bem tranquilo. O que diz aqui na placa, ó. Igreja Matriz de Nossa Senhora de Nazaré de Saquarema. O sírio de Nazaré mais antigo do Brasil. Datado de 1630. Devido a ação de fortes ventos frontais, a porta principal da igreja matriz poderá ser fechada durante seu horário de funcionamento. Mesmo durante as cerimônias, nesses casos, a entrada é feita pela porta lateral esquerda. Aqui mais embaixo, tá o horário de funcionamento e o horário das missas. Se você precisar ver, é só voltar o vídeo. Vai estar aí. Do lado esquerdo, aqui da igreja, embaixo, é o canal desembocando no mar, ali mais pra trás. E lá no final, é o lago. Aqui de cima tem uma vista incrível, muito bonito. Você consegue ver em volta, por ser mais elevado, você consegue ter uma vista de 360 graus. Do mar, aqui embaixo, do lago, do canal que passa atrás. E as obras que eles estão fazendo lá atrás da igreja, do pier. Aqui em cima faz bastante vento. Então, esteja preparado, porque o vento é praticamente constante. Eu vou descer por aqui, vou atrás da igreja agora, vou descer essa trilha aqui. Aí vai dar pra ver as obras que eles estão fazendo lá. Quem quiser saber mais sobre as obras que eles estão fazendo, de infraestrutura, turismo aqui, dos pontos turísticos de Saquarema, veja aí na internet, no site da prefeitura. Busque essas informações, que tem bastante coisa legal saindo aí na cidade. Essa barreira de pedra que tem ali embaixo, é que vai ser o pier. Em formato curvado, assim, um negócio bem bacana, bem legal. Aqui é a vista pelo lado esquerdo do pier, lá embaixo, que vai ser. Aí dá pra ver melhor aqui, ó. Dá pra ver o formato dele inteiro lá embaixo. E o canal passando pelo lado ali, ó. Muito show, né? Curioso essas pedras aqui na parede da igreja, do lado esquerdo. É cheio dessas pedras, assim, ó. Aqui, então, é o lado de dentro da igreja. A gente falou com a pessoa que estava ali na frente, o rapaz. E ele deixou a gente entrar e filmar. E é bem bonito. É assim que ela é, né? É uma arquitetura bem antiga, né? E é assim que ela é por dentro. Toda branquinha, com esses detalhes dourados. Tá filmando? Então, tira foto, homem. Cudi, cuti, 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 cuti. Essa praia fica assim que a gente chega na igreja embaixo ali. É bem bonitinha. Quis registrar aqui pra vocês. A gente esteve nela. Gostamos bastante. E também, se você estiver por aí, vale a pena dar um cheguinho pra conhecer. Bem legal. O que é importante ali, né? É. Tem que ir com cuidado. Vamos entrar? Deixa eu ver. Acho que deve ser mais quentinho aqui, né? É, eu sei. O lago. Tá mais quentinho mesmo. Oh, bem melhor. Rasinho, ó. Tô indo de chinelo. Rasinho. Vai entrar? Não vai beber não, hein? Não vai entrar? Medo do quê? Tinha que trazer a Marlete e o Alex aqui, ó. Aqui eles iam gostar. Tá mais quentinho. Tá mais quentinho. Tinha que trazer a Marlete e o Alex aqui, ó. Lagoa de Saquarema. Ô, Renata. É rasinho. Aqui, eu falei pra ti, só tem um jacarazinho, filhote, jacaré. Sucuri. Jiboia. É só isso. Ah, tu vê que rasinho que é, né? Não dá nada. O cara tá lá, ó. Ainda no raso. Olha lá. Aqui dá pra ver melhor a Lagoa de Saquarema. É aquela lá atrás. E a gente entrou nela um pouquinho e logo já saiu. Depois dali, fomos embora. Então, quem gostou do vídeo, eu só peço que você deixe um likezinho aí pra ajudar no canal. Quem for novo, se inscreva pra ser notificado dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo se você gostou com um amigo e comente aqui embaixo se gostou. É muito importante a sua participação e saber o que você acha dos meus vídeos aqui no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.